Música Tu nunca joga nada sem ser logo O que que tem pra jogar, amigão? Fala pra mim Vou jogar o beta do jogo Fala pra mim, um jogo maneiro hoje em dia Lançamento oficial, pode jogar Porra, bro Tem porra nenhuma pra jogar, cara A porra da indústria perdeu 3 anos fazendo Battle Royale, cara Fazendo joguinho pra tu nascer, cair do paraquedas E morrer Aí tu dá kiwi, vai do paraquedas, nascer, morre Tá ligado? Não me culpa não, velho, não me culpa não Culpa a porra da indústria aí, velho 3 anos fazendo Battle Royale Ninguém quer mais saber de Battle Royale Que é uma merda Se tivesse passado 3 anos fazendo MMO Eu não estaria aqui xingando esse filho da puta, velho E a indústria, e a Riot Games Porra